Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O IBGE divulgou hoje uma pesquisa sobre a geração de emprego nas empresas de alto rendimento, aquelas que conseguem aumentar em pelo menos 20% o número de funcionários por 3 anos seguidos. Vamos ver os números aqui no telão. Entre 2011 e 2014, o crescimento no número de empregados dessas empresas foi de 175%, ou seja, passou de 1 milhão e 600 mil empregados em 2011 para 4 milhões e 400 mil empregados em 2014. Os dados, os setores com mais empresas de alto rendimento são construção civil, comércio, manutenção de veículos e indústrias. E houve aumento também na economia brasileira, que cresceu 0,15% em setembro, segundo o Banco Central. Índices como esse são sinais de um início da retomada do crescimento econômico, um resultado que vem sendo impulsionado pela indústria do país. São sinais de recuperação. Segundo o Banco Central, houve um avanço no crescimento da economia brasileira em setembro de 0,15%. É o que mostra o índice IBC-BR, que serve como termômetro e uma prévia do Produto Interno Bruto do Brasil, medido pelo IBGE. Esse ano, a economia já começa a dar os sinais de recuperação. Claro que a queda foi muito grande e a recuperação para sair do buraco ainda leva algum tempo. Mas é um sinal consistente de retomada do crescimento da economia do país. O Banco Central não é o único que mostra a recuperação da economia. Nos últimos meses, os índices de confiança estão aumentando, seja de consumidores e empresários, ou de setores como de serviços e da indústria. Todos esses indicadores mostram uma recuperação da economia para o ano seguinte. Tanto em termos de redução da inflação, convergindo talvez para a meta, quanto depreciação do câmbio, o que favorece a exportação, quanto aumento da venda do papelão ondulado, o que indica maior atividade econômica para o ano seguinte. Então, todos esses fatores juntos estão mostrando uma recuperação da economia para o ano seguinte. O que se traduz na prática em aumento de renda, aumento de emprego e melhoria da qualidade de vida das pessoas, de modo geral. Além dos indicadores internos de início da retomada da economia brasileira, análises externas também vão nesse sentido. Nesta semana, o Fundo Monetário Internacional divulgou um relatório que aponta para essa tendência. Segundo o FMI, a economia nacional já pode mostrar sinais de recuperação ainda neste semestre e se intensificar no ano que vem. Mas, para isso, o apoio do Congresso Nacional às medidas propostas pelo governo está sendo fundamental. O Fundo Monetário Internacional defende que reformas como a do teto para o aumento dos gastos públicos, que já passou pela Câmara e está no Senado, e da Previdência Social, que deve ser enviada ao Congresso até o fim do ano pelo governo, são importantes para colocar as contas em ordem e retomar o crescimento econômico. O ajuste fiscal e as reformas que dão sustentabilidade para esse ajuste são urgentes. Quanto mais rápido se alcance esses resultados, essas reformas, mais rápido a confiança retorna e os investimentos se aceleram. E o presidente Michel Temer comentou as manifestações que ocorrem no Rio de Janeiro. João Pedro Neto traz os detalhes para a gente ao vivo, direto do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. Exatamente, essas manifestações que vêm ocorrendo no Rio de Janeiro são contra as medidas de ajuste que vêm sendo adotadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Sobre esse assunto, o presidente Michel Temer afirmou que a tônica do seu governo, do governo federal, tem sido o diálogo e ainda o convencimento de lideranças políticas e da sociedade civil sobre a necessidade de se tomar medidas que o Brasil, as medidas que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico no país. Essa mensagem foi transmitida pelo porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola, na noite de ontem. Vamos ouvir então um trecho do que ele falou. A tônica do governo do presidente Michel Temer tem sido o diálogo e a busca incansável do convencimento das lideranças políticas e da sociedade civil para tomar as medidas de que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico. O consenso que assim se forma será o que garantirá a adoção das medidas corajosas e inadiáveis que permitam resgatar a economia brasileira e construir um horizonte de crescimento sustentável. O governo federal tudo tem feito para pacificar o país e evitar que surjam novos conflitos. Bom, e hoje aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer está reunido com o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim. Ao longo do dia, o presidente também tem despachos internos aqui em Brasília. Leandro, volto com você. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. Falar de saúde agora. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, apresentou o balanço da primeira fase do projeto Parto Adequado. O projeto, desenvolvido em 35 hospitais do país, mostra que é possível reduzir a tendência de aumento das cesarianas. No início, o Felipe estava assim, meio tímido, mas foi só ganhar um pouquinho de confiança para logo se soltar. O pequeno tem um ano e dois meses e é o primeiro filho da Adriana. Ela deu à luz num hospital privado da capital paulista. teve à disposição um quarto como esse, preparado para a gestante que opta pelo parto normal, com equipe de médicos e enfermeiros obstetras e equipamentos para ajudar na preparação do corpo para o nascimento do bebê. Quando a futura mamãe decide ter o filho por parto normal, não dá para saber exatamente quanto tempo vai demorar esse trabalho todo e para o corpo dela estar preparado para o início do nascimento. Por isso, na maternidade tem alguns auxílios, como essa banheira aqui, onde ela pode relaxar e preparar o corpo para o momento mais importante da vida dela. E quando a equipe médica decide que já chegou mesmo o momento para o parto, tudo acontece aqui dentro. Já tem todo o equipamento preparado para poder receber o bebê e, é claro, o primeiro contato com a mãe acontece logo aqui. O segundo filho da Adriana já está a caminho e ela espera repetir a dose do parto normal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa. A anestesia foi ótima, porque depois de anestesiada eu não senti dor e depois que passou a anestesia eu estava nova em folha, não sentia absolutamente nada. Era como se eu não tivesse passado por esse procedimento. A Adriana participou da fase piloto do projeto Parto Adequado, que incentiva os partos normais, principalmente na rede privada de saúde. Esse seminário em São Paulo, nesta quinta-feira, fez o balanço de um ano e meio da iniciativa. Nos 35 hospitais que participaram do projeto, os partos normais tiveram aumento de 76%, passando de 21% para 37% dos casos. Com isso, foram evitadas mais de 10 mil cesáreas sem indicação clínica e 400 internações em UTI neonatal. Agora a gente começa a expansão desse projeto. Então agora na segunda fase vão ser 150 hospitais que vão participar. Durante dois anos a gente vai fazer essa escalada, então, desse projeto, para depois de dois anos, então, a gente partir para todo o sistema de saúde suplementar. Embora a taxa de cesárea seja maior na rede privada, os números também preocupam no sistema público. Quatro hospitais da fase piloto do projeto eram ligados ao SUS, número que agora vai se expandir. Os resultados do projeto até o momento são muito satisfatórios e a gente espera dar continuidade na perspectiva de ampliar esses resultados para outras unidades, para outros hospitais que não foram contemplados nessa primeira etapa. Tomara. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí .